Boa tarde, maternal! Hoje a Tia Bel veio aqui pra conversar com vocês rapidinho. Agora não vai dar pra gente poder se encontrar na escola por enquanto. Então a gente vai ter que se ver assim mesmo, de longe. A Tia Bel fica muito triste porque a Tia Bel gosta de abraçar, gosta de fazer carinho. E de longe não dá pra Tia Bel abraçar todo mundo, né? Mas a gente vai ter que conversar com o papai e com a mamãe pra todos os dias colocar o maternal pra poder ver o vídeo que a Tia Bel vai colocar aqui, tá bom? Então, hoje a gente vai ensinar pro papai e pra mamãe como que a gente faz a nossa rodinha. Vocês lembram como que é a nossa rodinha? Lembram? Como assim? Então vamos lá que a gente vai lembrar juntos, tá bom? Na nossa rodinha, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Dar boa tarde, não é? Boa tarde, maternal. Tia Bel que eu ouvi bem alto, deixa eu escutar. Isso mesmo. Depois a gente canta a nossa musiquinha, não é? Boa tarde, amiginho, como vai? A nossa amizade cresce mais Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, amiginho, como vai? Como que tá todo mundo? Tá todo mundo, ó? Joia! Todo mundo tá feliz, com um sorriso bonito, não é? Nossa! Agora, a gente vai fazer a nossa chamadinha. A Tia Bel vai mostrar o nomezinho aqui e vai cantar a nossa musiquinha, tá bom? Vê se dá pra todo mundo ver o nomezinho aí. Então tá bom. Vamos lá. A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da dona Vitória que não soube remar Se eu fosse um peixinho, eu soubesse nadar Eu tirava dona Vitória lá do fundo do mar Ei, dona Vitória já foi! Vamos ver o de outro, amiguinho A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Laura que não soube remar Se eu fosse um peixinho, eu soubesse nadar Se eu fosse um peixinho, eu soubesse nadar Eu tirava a Laura lá do fundo do mar Vamos lá. A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Katie que não soube remar Se eu fosse um peixinho, eu soubesse nadar Se eu fosse um peixinho, eu soubesse nadar Lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do João Lucas Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Eu soubesse nadar Eu tirava o João Lucas Lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Estela Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Eu soubesse nadar Eu tirava a Estela Lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Meline Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Eu soubesse nadar Eu tirava a Meline Lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Pedro Henrique Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Eu soubesse nadar Eu tirava o Pedro Henrique Lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Gustavo Eu tirava a Rebeca Lá do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Gustavo Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Eu soubesse nadar Eu tirava o Gustavo Lá do fundo do mar Nossa, que legal! Essa foi a nossa chamadinha, né? A Tia Bel cantou E chamou o nome De todos os amiguinhos Pra ninguém esquecer Agora A gente vai ver A nossa janelinha do tempo Pede pra mamãe e papai Deixar vocês irem lá Na janelinha rapidinho Pra poder ver Como que tá o tempo lá fora Pronto? Conseguiram? Hoje Tá chovendo Lá fora? Não Hoje não Tá chovendo Hoje o sol Tá escondido No meio das nuvens Tá nublado? Não Tia Bel Hoje não Tá nublado Hoje tá com Sol Olha que dia bonito Que dá pra gente brincar Bastante lá fora Fazer bastante atividade Vai ser um dia muito legal O maternal O maternal Lembra como é que é a nossa música Da janelinha do tempo? Vamos cantar pro papai e pra mamãe Pra eles conhecerem a nossa música? A janelinha do tempo A janelinha abre Se o sol está aparecendo A janelinha fecha Se está chovendo Abriu Fechou Abriu Fechou E abriu Abriu Fechou Abriu Fechou E abriu Esse foi a nossa Essa foi a nossa rodinha Que aí você vai fazer Aí na sua casa Com o papai e com a mamãe Tá bom? A Tia Bel tá Com muita saudade Do maternal Um beijo